Como ser um pouco mais feliz, né? Nessa vida é difícil ser feliz por completo. Você fica o todo gerrindo pra caramba pra todo mundo. Não dá pra manter esse estado de humor. Lembre, somos seres duais, mas... Pô, Thiago, você sempre repete isso. Eu repito pra você ver se guarda na tua cabeça e entra nela. Se você estiver pensando negativamente, eu posso mudar esse polo pra um positivo. Mas entender o equilíbrio. Não é o que eu faço. Ah, falar nisso, vocês gostaram do meu quarto de cabelo? Mas eu vou explicar no décimo vídeo o motivo do meu corte de cabelo e do bigode. Desculpa aí a pausa no vídeo. Eu vou continuar com ele, mas só um minutinho. Aguarda, por favor. Vai precisando enquanto isso. Eu queria o que dizer com esse vídeo aí. Bom, o motivo do corte de cabelo é só pra não me esquecer aqui. Beleza. Bom, lá. Eu gosto sempre de citar marinheiros. É. Pera aí. Eu vou citar o marinheiro também lá no programa, no próximo, nos vídeos aí também, que faz parte do sucesso. Mas vou citar o marinheiro agora também. Falta de orientação, direção. Você está perdido? É uma pergunta. Você está perdido? Não sabe pra onde vai? É óbvio. Tu vai ficar triste, depressivo. Tu não tem direção. Eu não sei o sentido da vida. E etc. Por aí vai. Aí geralmente você vai buscar religião. Vai buscar algo. Pra poder fazer. Se ligou então? A religião. Ou o propósito. Ela te dá direção. Te dá orientação. O mesmo serve pro marinheiro. Imagina só. Eu saio no meu barquinho. Sem destino. Estou lá no alto mar. Longe de terra. Longe de tudo. Começa a vir. Ondas gigantes. Tubarão. Baleia. Eu tenho medo de baleia também. Porque é um peixe bem grandão, né? Então assim. Pelo tamanho. Eu vejo às vezes naquele filme do Pi. Nossa senhora. Eu ia cagar de medo. Nem pro tigo. Vai pra aquela baleia. Porque são seres que a gente não está... O medo está associado também. É coisa que a gente não tem muito conhecimento. Eu vejo um animal daquele tamanho. Às vezes eu acho que tem medo que é um tubarão. Ou tanto quanto. O medo que eu tenho do tubarão. Mas bom. Imagina. Eu estou lá cheio de problema. Que a gente pode relativamente pensar problema familiar. Problema pessoal. Problema profissional. Está acontecendo um monte de problema na vida. E eu estou lá. Sem destino. Deixando ser castigado de jeito. É prestar de jeito. E eu sem direção. Bom. Então. Já deu eu perceber que ser feliz. Ajuda. Se você tiver um direcionamento. Uma orientação. Um objetivo. A alcançar. De preferência no longo prazo. Que você divide esse objetivo em metas menores. Bom. No final desses vídeos aí. Você vai conseguir assimilar. Eu acho que. Todo o pensamento meu. Com relação a felicidade. Eu botei isso no papel. Eu dei pra minha mulher. E dei pros meus amigos. As pessoas mais próximas. A mim. A que eu mais gosto. E deixei meu telefone lá embaixo. Pra poder a pessoa me ligar. Caso ela não entenda. Então eu estou explicando. Detalhadamente. Cada um deles. Fique esperto. E se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.